Está na hora, está na hora do governo, tirem embora! Está na hora, está na hora do governo! Depois da manifestação em Lisboa, os protestos contra a aprovação do Orçamento do Estado para 2014 fizeram-se sentir um pouco por todo o país. Évora não foi exceção. Num ato simbólico, o documento foi queimado na Praça do Giraldo, ouvindo-se palavras de ordem como basta desta política e de apelo à admissão do governo. Eu já vim de Lisboa, tivemos esta manhã em frente à Assembleia da República a protestar precisamente contra o Orçamento do Estado e, no caso, na votação à Generalidade, e estou aqui também porque sou daqui. É necessário dizer basta, isto já chega de roubo, já chega de injustiça, o povo está, de facto, passando cada vez pior, já tiveram todas as oportunidades para demonstrar e tentar tirar o país, continuam com os mesmos argumentos, com o mesmo programa, com a mesma filosofia que é atacar quem trabalha, quem vive do seu salário, atacar o direito ao trabalho, às conquistas de Abril e, de facto, é necessário e urgente, de facto, dizer basta e correr com esta gente o mais rápido possível. Estou contra os cortes que fazem e maltratam os pobres, cada vez estão mais pobres. A senhora, enquanto reformada, tem sentido muito esses cortes? Muito. O ano passado e este ano, nos dois anos, cortaram-me muito. E agora para 2014 ainda se prevê mais cortes? Ainda vai ser pior, sim. Estou contra este orçamento, estamos todos, sou funcionária pública e sou alvo de uma ofensiva terrível, de cortes nos salários, nos locais de trabalho, para além do Orçamento do Estado, nos locais de trabalho o ambiente é péssimo, de todas as minhas colegas que lá estão também. Pouca gente a trabalhar, estão numa destruição dos serviços públicos, apostam na destruição dos serviços públicos e com isso penalizam os trabalhadores que lá estão, mas também as populações que deixam ter acesso a esses serviços ou os têm em pior qualidade. Estou aqui exatamente para manifestar não apenas a solidariedade, mas a ativa participação nos protestos contra aquilo que significa o empobrecimento do Conselho, das pessoas que vivem no Conselho e também, porque há muitos que não compreendem isso, mas acontece, naturalmente se os salários são cortados, se as pensões são cortadas, o comércio não vende, a atividade económica não mexe e há mais desemprego, há mais recessão económica. É inaceitável o que está a passar. Uma nota que julgo que é importante, pela primeira vez o número de pessoas que deixaram o nosso país, em particular jovens, ultrapassou aquilo que se verificou na década de 60. É absolutamente inaceitável que este país não consiga arranjar trabalho e uma vida digna para os seus filhos. E, portanto, este protesto é um protesto que se tem que ampliar para chamar a atenção de todo o país, mas também do governo, de que esta situação não pode continuar. As vossas contras do orçamento fizeram-se ouvir em Évora, mas também noutras localidades alentejanas, como Arraiolos, Montemor Novo ou Vendas Novas.